Olá, eu sou Maria Rita Lunardelli, CEO e fundadora da WePlay. Caso você ainda não saiba, a WePlay é a primeira plataforma de streaming de shows na íntegra da música brasileira. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a exibição de créditos dos músicos e autores para todos os shows disponíveis na WePlay. Um dos propósitos da WePlay é o de resgatar aquela sensação de assistir a um DVD de música. Lembra como era interessante folhear o encarte, encontrar os nomes de todos os músicos? Sabemos que nos dias atuais, encontrar esses detalhes em outras plataformas, sejam elas de vídeo ou de áudio, é muito difícil. A WePlay nasceu com o objetivo de valorizar os músicos e autores. Para nós, exibir de forma clara os créditos para todos é essencial. Dessa forma, reconhecemos o esforço, o talento, a dedicação de cada músico, desde os primeiros ensaios até a performance incrível de um show inesquecível. Na WePlay, é muito fácil encontrar as informações de créditos. No seu desktop ou no aplicativo de celular, você vai clicar em músicos, assim como está aparecendo na tela. Repare que ao lado de cada nome, nós temos a foto de cada músico. E para encontrar os autores de cada faixa, também é muito fácil. Clique em músicas e você terá o setlist com o autor de cada faixa daquele show. A gente toca junto pela valorização do músico e da música brasileira. Faça parte desse movimento, acesse o nosso site disponível na descrição desse vídeo e experimente a WePlay por 30 dias, grátis. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo. Show é vida! Até o próximo vídeo!